Eu queria perguntar, na verdade, na sua atividade como palestrante, você já tomou algum tombo assim? De toda a minha trajetória na atividade autônoma, e no meu caso, como palestrante, vendendo um serviço, que é a palestra, três vezes, que é um número até absolutamente irrisório, perto do conjunto de palestras, mas que foram muito ensinantes. Uma delas foi com a área pública, que no contrato feito, logo na sequência houve uma mudança de gestão de governo. Uma outra foi um grupo que é um grupo poderoso e que deixou de sê-lo. E no outro foi um empreendedor individual. Ele argumentou para não pagar, que ele estava adoentado, que ele não tinha alternativa, mas depois se notou que ele teve outros eventos que ele continuou fazendo. A partir daí, a gente mudou a nossa dinâmica dentro do escritório. Quando é um evento aberto, eu só o faço se eu tiver a possibilidade de receber antes.